Presidente e deputado Valdenor, eu quero convidar a V. Exª a subscrever comigo este requerimento e explico porquê. Porque ele afeta Minas e também a Bahia. Está em curso e hoje, ou ontem, se não me engano, o Ministério Público assinou de Minas Gerais um termo de compromisso com o governo de Minas para iniciar a análise de um empreendimento bilionário no norte do nosso estado, do norte de Minas Gerais, na região de Grão-Mogol. E é um empreendimento da Sam Mineradora Sul-Americana de Metais. É uma empresa chinesa. E, para se ter uma ideia, essa empresa subsidiária chinesa, que é sediada em Hong Kong, está querendo fazer uma extração de minério de ferro de 27,5 milhões de toneladas de minério. Deputado Valdenor, para se ter uma ideia, para que isso acontecesse, ou para isto acontecer, será preciso uma barragem que contenha 845 milhões de metros cúbicos de rejeito. Isso significaria a maior capacidade de barragem de rejeito do Brasil. Para se ter uma ideia, seria 100 vezes maior do que a barragem B1 da Vale, que rompeu em Brumadinho, e que eu fui o relator da Comissão Parlamentar de Inquéito, que vislumbrou o crime que a Vale cometeu, porque ela sabia dos riscos deste rompimento. A Sam Mineradora quer fazer essa exploração e essa barragem, numa região do semiárido mineiro, que passa ali pela Serra Geral, o Vale de Jequitinhonha. Por que que a Bahia entra também neste procedimento, e eu convido vossa excelência para assinar comigo. É que este minério se escoaria através de um mineroduto, e esse mineroduto vai passar por 21 municípios cruzando Minas até Ilhéus, na Bahia. Vários municípios do Planalto da Conquista serão também atingidos por esse mineroduto. Pelo que eu sei, o governo da Bahia não está participando do licenciamento do mineroduto, e o IBAMA repassou para a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, também o licenciamento do mineroduto, sem levar em consideração do que a Bahia pensa. A pressa do governador Zema parece irresponsável, parece e não é irresponsável. Porque, naquela região, apenas perto de Grão-Mogol, nós temos 11 comunidades tradicionais geraiseras, que vão sofrer muito com essa remoção forçada. Imagina a área de remoção que teremos uma barragem deste tamanho. Repito, a maior barragem da América Latina. E o segundo maior mineroduto do mundo seria este empreendimento. Além disso, V. Exª conhece melhor do que eu a região, os povos indígenas do sul e sudoeste da Bahia serão evidentemente atingidos também. Sem que a Bahia tenha tido, até agora, a sua autonomia e obrigação de fazer a análise se este mineroduto deve ou não passar pelas regiões da nossa querida Bahia. Isso está em pleno andamento. Estranhamente, o Ministério Público assumiu um termo de compromisso, não ainda para averiguar as legalidades, mas um termo de compromisso onde a empresa fará uma espécie de pré-licenciamento, escutando o Ministério Público, que depois deverá ser o principal órgão a fiscalizar algum acordo que possa ser feito. Então, não há que se ter um termo de compromisso, não entendo isso, um termo de compromisso prévio para facilitar a entrada da sã mineradora. Para se ter uma ideia, Valdemar, o caso é tão grave que o IBAMA negou por duas vezes a concessão dessa licença. Aí, essa sã mineradora levou o caso para Minas e o fez através de uma manobra, partilhando o que deveria ser o pedido de licenciamento e, neste caso, deixando para Minas Gerais apenas fazer o licenciamento ao invés do IBAMA. E, com isso, conseguiu, na Justiça, levar, especialmente para Minas Gerais, sem o IBAMA. Eu acho criminoso o empreendimento deste tamanho, bem porque o minério é de baixo teor e ele será utilizado para o fortalecimento de minério de alto teor. De onde vão tirar as águas? A sã diz, nós vamos construir um imenso reservatório que vai ajudar todo o povo do norte de Minas a ter acesso à água. Mas de onde sairá essa água? E eles apontam um ribeirão que vai, inclusive, desembocar no Getinhonha, que, evidentemente, não tenha condições de se transformar numa barragem desse tamanho. O que farão, na verdade, porque essa empresa sã mineradora, ela já tem a licença para isso, é explorar o lago de Irapé, que é da CEMIG. E a CEMIG tinha, anteriormente, uma avaliação contrária a que se retirasse do lago de Irapé essas águas para servir de mineroduto para ir até o Porto de Léus, que sequer está ainda construído, pelo que eu sei. Então, o presidente Valdeno urge fazer uma audiência pública grande sobre isso. E eu gostaria que tivesse presente, além da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, também o Instituto de Meio Ambiente da Bahia, o INEMA, além do IBAMA, que tem responsabilidade por isso, o Ministério Público Federal, tem que estar também de olho nisso, além, é claro, do Ministério Público Estadual. Terminando, no contexto deste tal termo de compromisso assinado, a sã mineradora, olha só que situação, ela ficará responsável por fazer audiências sobre a importância ou não deste empreendimento. A sã fará as audiências, ao invés de ser os representantes das comunidades, que, certamente, estarão coagidos nestas tais audiências, que a gente sabe como são feitas por essas mineradoras e os métodos que elas têm em Minas Gerais de coação, às vezes até de ameaça. Então, eu estou chamando também os representantes das comunidades tradicionais geraizeiras do Vale das Cancelas e o movimento atingido por barragem. Peço ajuda à Comissão de Legislação Participativa e peço ajuda da Bahia, para que a gente fiscalize direito que empreendimento é esse que querem fazer em terras mineiras com repercussão na nossa querida Bahia. Muito obrigado, Valdeno.